Alguns crentes já chegaram, alguns irmãos eu acho que não lembraram de acertar o relógio estão chegando um pouco tarde, mas o importante é que você está chegando à casa do Senhor e é um lugar onde o crente vem alegre, o salmista diz eu alegrei-me, senti alegria quando me convidaram para estar na casa do Senhor, a certeza de que chegando até a casa do Senhor aquilo que em qualquer outro lugar do mundo é impossível, aqui se torna possível aquilo que não se encontra a resposta em nenhum outro lugar do mundo quando nós entramos na casa de Deus, aqui Deus fala conosco, Deus nos esclarece e nós saímos daqui abençoados, é por isso que a iminência de estar neste lugar já produz alegria no coração do crente, amém? Nós queremos com muita alegria apresentar os irmãos que estão conosco nesta oportunidade e comunicar aos irmãos que o nosso pastor, o supervisor pastor Claudio da Silveira está atendendo a um convite no campo e está tentando impossibilidade de estar conosco nesta noite e nós então por esta razão estaremos fazendo a apresentação das pessoas que nos dão alegria de estar conosco nesta noite e você deve estar alegre porque você está no melhor lugar do mundo não existe nenhum outro lugar do mundo para um cidadão vivo estar a não ser na casa de Deus para aquele que já está morto existe porque nos céus é bem melhor mas aqui na casa de Deus o Espírito Santo de Deus que está conosco Ele nos dá alegria na salvação Ele nos envolve com a sua presença e nós já sentimos o gosto do céu, amém? Estamos em um culto missionário culto em que nós nos alegramos porque nós sabemos que Deus, que foi para fazer missão enviou o melhor que Ele tinha lá no céu o melhor que Ele tinha preparado aquilo que custava mais caro para Ele Ele enviou para fazer missão na terra então nós também precisamos ser igual ao nosso Pai quando o assunto é missão nós precisamos nos esforçar para enviar o melhor que nós temos dar o melhor de nós para a obra missionária porque o nosso Pai nos ensinou como se deve fazer infelizmente há pessoas que quando sabem que é culto de missão vão passear é culto de missão não vai na igreja e perde a maior bênção porque é aqui que nós nos tornamos cientes nos lembramos da nossa real missão na face da terra é aqui que às vezes o crente se lembra porque que Jesus ainda não veio buscar ele porque ele teve uma missão um trabalho a realizar na terra existe alguém aqui na terra que ainda precisa ser salvo através da tua oração através do teu jejum através da tua contribuição através do teu convite da tua pregação do teu hino que você canta e por isso que você não foi chamado ainda amém? aleluia queremos apresentar com muita alegria está conosco o pastor João Carlos pastor João Carlos nos surpreendeu e tivemos a surpresa alegre ao vê-lo aqui conosco foi o obreiro desta congregação antes de nós virmos para cá pessoa querida nossa admirada nossa obreiro de muitas igrejas em Criciúma Deus chamou ele para estar lá com o pastor Cezino Bernardino em Camboriú e agora está jubilado está na bênção e está nos dando alegria de estar conosco e 10 anos em Camboriú fica à vontade e estando do lado de um homem como o pastor Cezino Bernardino com certeza vai ter oportunidade hoje durante o curso para nos trazer uma palavra pastor Cezino Bernardino é um homem que respira a missão você vai para qualquer fim do mundo você encontra lá um missionário do pastor Cezino Bernardino vai lá no final da África lá tem missionário do pastor Cezino vai na Europa tem missionário do Cezino tivemos lá no Haiti há uma aliança agora de Criciúma do mundo amém lá tinha vários missionários do pastor Cezino lá inclusive que nos ajudaram em trás aí do país então é bênção de Deus maravilha a pessoa que se envolve com a obra missionária porque a Bíblia diz quem ganha alma e sábio é e a pessoa sabe ela não é triste ela sabe em quem ela tem crime está conosco a convite do pastor Nauro presidente como Giovanni além do Bittencourt se coloca em pé o nome de Deus vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus nesta noite amém fica à vontade nós não temos aqui na planilha mais nenhum visitante mas nós sabemos que alguém nos visita nesta noite então queremos que você levante a mão aqui à nossa esquerda você que nos visita ali está nosso muito obrigado uma família nos visitando são muito bem-vindos na casa de Deus em nosso meio e vocês nos trazem alegria por ter escolhido este lugar para participar conosco neste culto abençoado mais alguém aqui à nossa direita ali estão várias pessoas nos visitando nosso muito obrigado sinta-se à vontade na casa de Deus é porventura mais alguém que não prefere não ser apresentado não se manifestar nós respeitamos assim também o pensamento de cada um mas queremos dizer a todos são muito bem-vindos em nosso meio vamos todos estar em pé nós vamos vamos